A ideia é boa demais, cara! Não, esse aqui é pra filmar também, velho, vamos filmar! Ai, tá filmando, meu irmão! Tá filmando, meu irmão! Pera aí, deixa eu mais filmar, pera aí, pera aí! Cara, vamos filmar! Todo mundo tá querendo filmar, cara! Tanto mundo, cara! Ó, paga pau, meu! Viva, vai dentro! Viva aí, vai dentro! Não tá pegando a mão! Que me pegue! Valeu!